Mas sabe o que me deixa curioso? Porque quando você nos conta que acordava com vontade de morrer, por exemplo, você foi em busca disso, você aprendeu isso para sair dessa situação ou você saiu dessa situação usando isso e depois se deu consciência que funcionou por causa disso? Qual foi a ordem desse processo? Você aprendeu para sair ou você saiu e depois entendeu que deu certo e começou a ensinar? É, muito boa pergunta. Eu até falo isso sempre, né? Porque eu ainda falo assim, ó, eu aprendi tudo o que eu sei porque eu queria ajudar as pessoas de jeito nenhum. Dá um impacto, né? Nossa Senhora! Aprendi tudo o que eu sei, estudei tudo aquilo que eu sei para ajudar as pessoas? Nunca, nunca, jamais. Eu era a única pessoa que precisava ser ajudada. Pronto. Então significa, aprendi tudo isso porque eu precisava mudar a minha vida. O que era o que me movia? Era salvar a vida do meu filho. Então, quando eu entendi, eu tinha depressão suicida e meu filho estava muito doente. Então, quando eu entendi que eu poderia perdê-lo depois de um ano hospitalizado, quando eu entendi que eu poderia perdê-lo e que não havia mais o que fazer, eu decidi que eu descobriria a cura. Só que antes disso, tem um detalhe. Por exemplo, aos 16 anos de idade, eu li o primeiro livro sobre ciência mental. Então, toda a minha carreira, toda a minha vida, era estudando a mente humana. Então, a essas alturas, quando eu entro em depressão suicida, eu já sou uma terapeuta de sucesso, eu já sou uma pessoa que fez todas as formações de programação neurolinguística, que fez todas as formações de hipnose, em coaching, em reprogramação mental, em terapias, tudo. Como que eu... Tudo... Eu uso um termo assim, meu próprio conhecimento me traiu. Então, durante todo esse período de depressão suicida, com meu filho doente, tudo aquilo que aconteceu comigo, como que eu era? Extremamente positiva. Eu achava que eu era, né? Acordava de manhã, obrigada, eu sou isso, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou saudável. Extremamente positiva. Então, eu acordei de manhã e durante 15 minutos eu vou meditar. positivamente, seguindo a risca, o que todos os livros ensinam. Seguindo a risca, tudo aquilo que eu aprendi durante uma vida toda. Seja positivo, ok? Estou sendo. Sendo positivo, eu vou ter um resultado positivo. E o que acontecia comigo? Minha vida piorava. E piorava, e piorava. Ponto de eu passar fome com as crianças, morando dentro do meu escritório. Cheguei a 700 mil reais em dívida e 5 tentativas suicidas. Com os meus filhos pequenos, né? Três filhos, sendo um bebê de colo, o Arthur e Laura têm diferença de um ano e 20 dias. Quando eu me separei, fui morar dentro do escritório. Então, quando vem o diagnóstico do Arthur, eu resolvo estudar a fundo como que eu havia destruído a minha vida. A pergunta que não calava dentro de mim era o que eu fiz que eu acabei com a minha vida. Por quê? Porque eu era positiva. Então, se eu sou positiva, o que eu fiz que eu acabei com a minha vida? Pra mim, era muito óbvio que era algo como eu pensava. Era algo que eu estava fazendo de errado, porque eu acreditava no pensamento positivo. E eu precisava decodificar e descobrir o que eu estava fazendo de errado. Então, eu começo a estudar 24, 48 horas sem parar, sem descansar. Eu dormia sentada. Eu não dormia deitada, porque eu pegaria no sono. E sentada, eu ficava em alfa. Em alfa, eu ficava estudando 24 horas. 24 horas, audiobook, livros, lendo livros inteiros pra descobrir uma ou duas coisas. E decodificando, literalmente, porque não existia essa resposta. E eu precisava descobrir a resposta. Então, esse foi um processo de estudar na ciência e em tudo. Nas religiões, nas filosofias de vida. E aquilo vai te levando, vai te empolgando. Você vai descobrindo e vai te levando, vai te levando. Você está, literalmente, numa corrida contra o tempo, numa caça ao tesouro. E eu fui decodificando e eu fui entendendo. E aí vem a grande resposta, pra não estender com a resposta. Por que que piorava? E aí que eu descubro por que que piorava. Por isso, hoje, o sucesso do Olo com a criação, meus livros best-sellers, como livros mais vendidos do país. Porque ali está a resposta que, até então, eu não estava em nenhum livro. Aonde que estava a resposta sobre a vida? Espalhada em milhares de livros. Um na África, um na Itália, um lá na Índia, lá com o Deepak Chopra, lá com o Joe Vitale, lá com o Joe Dispenza, lá com Amish Goswami, lá no filme O Segredo, lá no filme Quem Somos Nós, lá na Bíblia, lá na filosofia de vida, né? Então, tudo estava realmente espalhado. Então, o que acontecia? Vamos fazer uma analogia. Acordava de manhã e, durante 15 minutos, eu era extremamente positiva. E, durante 23 horas e 45 minutos do dia, onde eu estava? Eu estava chorando, desesperada, angustiada, preocupada, odiando, com um sentimento de vingança, com um sentimento de culpa, com um sentimento de destruição, suicida, julgando, culpando, preocupada com as contas, preocupada que eu não ia conseguir alimentar meus filhos, preocupada com dívidas, com empréstimos, aonde estava todo o meu sentimento, todo o meu ser, na falta. E é por isso que piorava. Por quê? Porque o nosso sentimento, ele é 5 mil vezes maior do que o nosso, do que o poder elétrico do nosso cérebro. Os nossos pensamentos produzem ondas elétricas. Então, é como se, enquanto eu estou pensando, eu apenas emito esse pensamento para o universo. O que magnetiza ele? O que é o ímã que traz ele de volta? É o sentimento. Só que se o sentimento, ele é negativo, se o sentimento é de falta, se o sentimento é de angústia, de culpa, de autodestruição, é autodestruição que eu estou. Aí não adianta pensar positivo. Não adianta. Entendi. Porque o nosso sentimento é 5 mil vezes maior eletricamente, 60 vezes maior magneticamente do que o nosso cérebro. Isso são dados científicos. Hoje eu sou aluna, por exemplo, do Instituto HeartMath da Califórnia, que é o Instituto Matemática do Coração, primeiro instituto no mundo a liberar pesquisas científicas sobre o poder do nosso coração, que é o sentimento, o poder das emoções. Então, aquilo que eu estou sentindo, ele precisa estar alinhado com o meu pensamento e automaticamente vai gerar a minha ação, a minha energia física, que é o que traz os resultados que nós precisamos. A energia física está alinhada com a fonte, com o universo, com o Criador. Então, eu era completamente alinhada. Então, eu estudo tudo isso. Eu saio dessa situação de depressão, suicida, 700 mil reais em dívidas, morando dentro do meu escritório, com os meus filhos, com, enfim, com todos os meus pilares destruídos, separada, sozinha, ali... Isso foi o pior momento da sua vida? Foi. O pior momento da minha vida. Completamente desestruturada. E quanto tempo eu dei esse salto quântico? Em oito meses, quando eu começo esse processo de estudar e compreender e vai, salta. Foi no momento... Aí veio a cura do meu filho, veio tudo, né? Então, foi no momento desse salto que eu entendi que não era acaso, né? Não somos filhos do acaso, somos filhos de Deus. Eu ter descoberto algo que o mundo não conhecia, que foi decodificado. Eu juntei tudo isso. Eu juntei o que Deepak Chopra falava, com o que Joe Vitale falava, com o que Jesus falou na Bíblia, com o que lá no livro do monge, no auge da montanha, ele estava ensinando, com o que o Dalai Lama falou. Isso aqui é um código da mente, isso aqui é reprogramação mental, isso aqui é neurociência, isso aqui é física quântica, isso aqui... Opa, aqui nós temos o sentido da vida. Existem as leis do universo perante isso. Então, juntei tudo isso no que nós chamamos hoje de holococriação. E aí eu passo a ensinar. E ao passar a ensinar, criar a técnica que me curou e a metodologia, milhares de pessoas, hoje a holococriação tem 100 mil alunos. Então você começou a ver que na sua vida deu muito resultado e a partir desse momento você começa a entender que outras pessoas precisam disso. Mas eu acho que o que me chamou a atenção é o seguinte fato. Quando a gente passa por uma situação dessa, é muito fácil, muito fácil mesmo, a gente simplesmente ter essa posição que você comentou no início, do tipo assim, cara, isso aqui não funciona. O que que determinou você encarar isso e falar assim, ó, eu estou fazendo algo errado ou esse processo, por exemplo, de pensar e sentir, está errado, está equivocado, isso não existe. Qual que foi a... Ah, é isso que te motivou a continuar confiando nisso, mesmo estando numa situação tão ruim? Porque como vinha da minha área de estudo, eu tinha certeza que o universo funcionava dessa forma, que o pensamento positivo funciona, mas se não está funcionando comigo, o que eu estou fazendo de errado? Então eu questionava de que eu estava fazendo algo de errado e eu tinha que descobrir como que eu havia acabado com a minha vida, como que eu havia destruído com a minha vida. Para mim estava muito claro que era a forma com que eu pensava, me comportava e sentia que existia algo que eu não sabia, literalmente não existia. Porque até então, todo conhecimento entregue ao universo, entregue à vida, era o quê? Pense positivo, mas pensar positivo não funciona. Ao mesmo tempo, funciona. Vamos entender o que eu estou falando. Pensar positivo corresponde a quanto por cento dos resultados que eu vou ter? Cinco. Uau. Olha que interessante. Pensar positivo, ou seja, a minha energia cognitiva, a cognição, neocórtex, pensamento, corresponde a quanto? Cinco. Onde inicia todo o processo de criação da realidade? No pensamento. Ok, segura aqui. É como se fosse o primeiro passo desse por cento. Primeiro passo. Isso é consciente. O inconsciente dirige 95% de tudo o que vai acontecer. Então, 95% de tudo o que vai acontecer na tua vida é inconsciente, é oculto. Você não sabe por que você age desse jeito. Você não sabe por que você se comporta desse jeito. O comportamento que você está tendo, o bloqueio que você tem, por que você trava, por que você para, por que você não vai, por que você procrastina, por que você não tem um grande porquê, por que você não consegue fazer isso aqui. Tudo é inconsciente, é oculto. O inconsciente foi programado até que idade? Até os 7 anos de idade. Então, tudo que você viveu, viu, sentiu até os 7, criou a programação do teu inconsciente. Hoje, você só é direcionado por ele. Ok? Então, até os 7 anos. Até, a partir dos 7 anos, você começa a ter consciente. Olha que interessante. É como se fosse assim, vamos fazer uma analogia muito simples. Até os 7, digamos, tá? Vou fazer uma analogia para entender. Que você vê a piscina, a criança não tem noção que ela vai cair na piscina e morrer. Por que ela não sabe que colocar a mão no fogo vai queimar o dedinho? Porque ela não tem mente consciente. A mente consciente é a racional, é a analítica que avisa, vai queimar, vai doer, vai morrer. Se atravessar a rua, cuidado, o carro vai te pegar. A criança não tem isso, ela sai. Por quê? Porque a mente que traz a ela, a mente, ou seja, o cérebro neocórtex, a mente consciente, a razão, o analítico, ela não existe. Ela começa a ser formada a partir dos 7 anos de idade. É quando ela tem noção de atravessar a rua, de colocar o dedinho. Isso é antes, tá? Mas em termos de idade, apenas de comparação. É como se fosse assim, até os 7 anos de idade, a mãe diz, vamos na casa da avó. E ela se arruma e vai. A partir daí, não, eu quero jogar videogame. Porque a mente que pensa, agora ela tem. E aí, ao mesmo tempo que ela pensa, ela começa também a entender sobre os julgamentos. Começa a receber. Antes foi só programado, foi uma esponja. Tudo. O pai brigou com a mãe, ah, isso aqui é relacionamento. O pai não tinha dinheiro, ah, escassez. Então programou escassez. Ela teve um grande trauma, ah, programou. Ela não tinha como questionar e racionalizar. Ela viu o pai brigando com a mãe. Como ela não tem mente racional, ela olha e tem aquilo como verdade absoluta. Depois ela pensa, não, mas eu posso ser diferente. Não, mas peraí, eles estão só brigando. Meu casamento pode ser de amor, digamos. Ela começa a questionar aquilo. Antes disso, não. Mas aonde que isso repercute no adulto? Toda essa programação é o teu inconsciente. Isso dirige tua vida hoje. Tua criança ferida, teus traumas, tuas crenças. Dirige o adulto que você é até você reprogramar isso tudo. Então isso é 95% de tudo que está acontecendo. Por isso que nós temos que mudar as crenças, mudar de vibração, mudar de comportamento para que eu possa mudar a minha realidade. Aonde eu quero chegar aqui, esse é o ponto principal. Nesse caso eu tenho 5% consciente e 95% inconsciente. Então eu tenho 100% de resultado que é a minha mente superior. Consciente, inconsciente, que é a mesma mente subconsciente e a mente superior. Superconsciente, supraconsciente, mente cósmica, Deus, universo, Jesus, Allah, o que você quiser chamar. Beleza. Mas acho que só o ponto principal é o mais interessante. 5% é o consciente. Mas ele é o início de tudo. O que eu vou sentir está de acordo com aquilo que eu estou pensando, alinhado ou desalinhado. Então pensa o seguinte, quando eu desperto, quando eu começo a ter consciência disso tudo, basta 5% para mudar 95% de toda a minha vida. É como se a gente está num barco e a gente vira um grau para a esquerda. Lá na frente esse um grau vai fazer muita diferença. Exato. É o que representa 5%. E é esse 5% que nós achamos que não é nada e que é tudo. Então 5% é pensamento. Ok? Ah, então o pensamento positivo não funciona. É apenas uma metáfora. Por quê? Porque esses 5% determinam o 100% dos resultados que eu vou ter. Mas não faz tudo sozinho. Ele determina, ele direciona. Não faz tudo sozinho, é um alinhamento. Mas é o início de tudo. É o mais importante de tudo. É ele que altera a realidade. Mas 95% é inconsciente. Mas para mudar os 95% inconsciente, eu preciso dos 5%. Preciso do pensamento. E aí quando eu tenho consciência disso, eu consigo mudar toda a minha realidade.